Aqui no palco! Qual que é o microfone do jacaré? Tem pra ele não? Ele vai ficar direto aqui no palco, tem pão. Som, som. Beleza, meu? Beleza. Como é que estão as coisas? Vai? Valeu. Pessoal, eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer fazer, tá certo? Todo mundo olhou o cara subindo, todo mundo quer fazer. Tá nas pintas, né? Tô, claro. Tá bonitaço, não é isso? É você que tá dizendo, cara. Tá certo, é isso aí. E tá assim, confortável, com palito a gravata aqui? Não, porque tá calor pra caralho. É verdade. Eu posso falar essa palavra aqui, mas... Aqui, cara, o palco é seu, você pode falar o que você quiser. Beleza. Tá certo? Muito obrigado, cara. É isso aí. Pessoal, com vocês, Jacaré Banguela. Valeu. Obrigado, meu. Lambda, 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 Nerdinhos. Essa foi boa, né? Né? Que tal? Não sou eu. Tudo bem? Eu não sei se... O pessoal lá no fundo tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem lá no fundo? Legal, legal. Pô, muito legal tá aqui. Eu tô na Campus Party desde a primeira Campus Party, que foi num lugar muito menor que esse, com bem menos gente, e já foi legal pra caramba. Então tá aqui, no primeiro dia, vendo vocês. Isso é muito legal. É muito legal mesmo. É um puta prazer tá aqui. É, eu queria saber quem é a primeira vez que tá vindo na Campus Party. Caramba! É muita gente que tá vindo pela primeira vez. E faz sentido vocês estarem aqui, porque quem já veio nas outras vezes já sabe como é. E aí tá lá baixando jogos já. Mas é muito legal, cara. A Campus Party é um lugar sensacional. Sensacional. A Campus Party... É, é... Quem é que já veio na Campus Party e tá aqui? As pessoas que não tinham levantado a mão na primeira vez, né? Gordo Burro. Muito legal tá aqui. Eu gosto muito. Quem aqui é de mais longe de São Paulo? Qual a cidade mais longe? Você, de onde você é? Oi? Maringá. Maringá, no Paraná. Alguém mais longe de Maringá? Foz do Iguaçu. Sinop. Sinop. Era do interior do Mato Grosso. Eu cresci lá. Fortaleza. Caramba! Onde? Rondonópolis. Mato Grosso também. Caramba! Acabou. Não tem ninguém no estado. Veio todo mundo pra cá. Vieram descobrir o que é internet, né? Não tem por lá. Não tem. Na verdade, tem. Na prefeitura. Prefeitura tem. Caramba! Muito legal! Cadê o pessoal da Bolívia? Pessoal da Bolívia aí? Não? Daqui a pouco aparece um com um notebook. Muito legal tá aqui. A Campos Paraná é um lugar muito legal. É muito legal pra você vir. Pessoal que veio de outras cidades. Que veio de caravana. Quem veio de ônibus? Ônibus. Que merda que foi essa viagem, né não? Porra! A estrada do Brasil é toda essa merda que é. O pessoal vem peidando no ônibus. Porra! Já fiz muita excursão de ônibus, cara. É legal e não é. Então, a Campos Paraná é um lugar ótimo pra você conhecer outras pessoas também. Você que veio com o seu grupo, você que vai passar muito tempo aqui, vai passar muitos dias aqui, converse com as pessoas da sua mesa. A mesa é grande, tem um monte de gente. Então, circula por aí. Quando for sair pra comer alguma coisa, converse, puxa um papo. Aqui tem muita gente com os interesses iguais. Vocês estão com os mesmos interesses? Fazer download? É! Mas outros interesses também como tecnologia, qual o próximo passo dá, o que fazer nesse ano de 2014, que está só começando. Então, troque ideias. Troque ideias, troque cartões. E se vocês forem espertos, fluídos também. Ok? Bem, como é que está a cerimônia aqui? Eu fico um pouco mais? Então, eu fico um pouco mais. É uma coisa que eu queria ver com vocês. Quem aqui conhece o Jacaré Banguela? Quem aqui conhece? Olha, muita gente. Muita gente. Quem aqui conhece Porta dos Fundos? Porra, muito mais. Estou há 10 anos fazendo isso, gente. 10. Porta dos Fundos tem 2. Caramba! O que o Porchat tem que eu não tenho? Graça! É isso. Porta dos Fundos é muito legal. No começo do Porta dos Fundos, antes do Porta dos Fundos existir, eu sou muito amigo do Ian, do Kibe. Apesar do Kibe não ter lá muitos amigos, eu sou um dos amigos dele. E eles me chamaram para ser sócio da Porta dos Fundos. E eu tinha que me mudar para o Rio de Janeiro para que isso acontecesse. E eu falei, não, eu fazia vídeo para a internet, o pessoal já faz. Eu neguei. Ser sócio da Porta dos Fundos. Três meses depois, eles estavam lá na capa da Forbes. Eu me sinto um pouco arrependido disso. Muito legal. A internet é um lugar sensacional. Muita gente me conhece, muita gente não me conhece, algumas pessoas me conhecem. Eu fui na... Semana passada, eu moro aqui em São Paulo. Semana passada eu estava numa balada ali na Rua Augusta. Não sei se já ouviram falar nessa rua. Eu estava numa balada lá chamada Beco, que é uma balada que eu vou muito. E uma garota me reconheceu na balada. E ela falou, Jacaré Banguela. Eu sou sua fã, Jacaré Banguela. Você não faz ideia o quanto eu sou sua fã, Jacaré Banguela. Porque as pessoas acham que o meu nome é esse, Jacaré Banguela. Muito sua fã, muito. E a primeira coisa que eu pensei é, vou comer. Porque é fã. E é isso que a gente faz, né? É assim que os rockstars fazem. E aí ela falou, eu te acesso há muito tempo. Muito tempo. Desde que eu tenho 12 anos de idade. E aí eu pensei, não vou comer. Porque eu acho que eu sou tipo patati e patatá para ela, sacou? Quem aqui daria para o patati e patatá? Só para fazer uma... Não? É, não comeria mesmo. Mas é muito legal, é muito legal estar na internet. Estou há 10 anos trabalhando na internet. Estou há 10 anos ganhando dinheiro na internet. E aí você me pergunta, Jacaré Banguela, você está milionário? Não. Adoraria. Mas eu não estou. Felizmente a gente tem que trabalhar bastante para ganhar dinheiro. Trabalhar na internet é como trabalhar em qualquer outro lugar. Você tem que trabalhar demais. Você tem que se dedicar bastante para conseguir alguma coisa. E sempre vão ter uns filha da puta. É igual a qualquer lugar. Sempre vão ter. Não sei como é, está chegando o pessoal de terno aí. Acho que vão ser mestres de cerimônias comigo nessa noite. Muito legal estar aqui com vocês. Eu gosto para caramba da Campus Party. Gosto para caramba. Toda vez que eu venho, eu sento em uma mesa, eu plugo o cabo de rede no meu computador e fico cinco dias fazendo downloads até não querer mais. coisa mais legal. Ok. O quê? Para enrolar? Vou enrolar. Vou enrolar. O pessoal de Maringá. O pessoal de Rondonópolis. Rondonópolis aqui. Vieram vocês seis? Caramba. Veio um monte de cara e uma garota. A garota está ali. Os caras estão aqui. Vocês não são bons de fazer amizade, né? Veio uma menina. E ela já está ali, separada. Não quero. Se as pessoas me verem com os caras de Rondonópolis, eu vou ficar muito mal falada nessa festa. Campus Party. É muito legal estar aqui na Campus Party. Quem aqui veio na primeira Campus Party? Primeira. Pessoal ali. Pessoal aqui. Você também veio de terra? Você tem que estar de terra? Você veio? Você levantou a mão. Veio na Campus Party. Baixou muita coisa? É ilegal? Oh. Bom saber, galera. Quem? Ah, eu já perguntei quem veio pela primeira vez. É... Desculpa. Acho que eu pisei no cabo. Paco. Tudo bem? Uma salva de palmas para Paco Ragaheles. É Raga Jealous. Como você quiser. Eu lembro quem veio na primeira Campus. E foi você. Eu sou fã do Rodrigo desde que acompanhei os seus vídeos da cobertura da primeira Campus. Quando ele chegou, eu lembro perfeitamente um vídeo que gravou desde fora de Virapuera, chegando falando, Eu não sei o que vai acontecer aqui dentro. Está cheio de nerds. E depois ele ia com o dinossário. Lembras? Lembras? Fizemos muita... Muita coisa aquele ano. Foi épico. A primeira Campus foi épica. Eu não tinha que estar cá na cerimônia. Desculpa. Está agora. Você não devia estar aqui. Você é o dono. Você pode estar onde você quiser, Paco. O Paco falando, Ah, primeiro ano a gente fez muita coisa. O que esse pessoal vai pensar de mim, Paco? A gente fez muita coisa na primeira Campus Party. Que isso, cara? E foi sensacional. Eu realmente não sabia o que era a Campus Party na primeira Campus Party. Eu cheguei, eu achei que tinha me cadastrado, mas eu não tinha. Então, eu fiquei numa fila gigantesca, tentei entrar, não consegui. E aí eu tive que dar uma carteirada, né? Cheguei e falei, bem, eu sou do Jacaré Banguela. E a garota da porta falou, o que é Jacaré Banguela? Não funcionou. E aí eu fiz todo o processo de cadastro e consegui entrar na primeira Campus Party. Foi muito legal. Eu me fantasiei de dinossauro e sacaneei os jornalistas. Desde então é isso que eu venho fazendo. Com louvor. É, eu tô... Vai parecer um duplo sentido estranho, mas eu tô na sua mão, Paco. Tá bom. Uh! Olha como eu sou fácil. Hein? Uma coisa legal da Campus Party, que eu queria falar aqui já logo no começo, é que Campus Party é uma palavra americana. E tem party no nome, que significa festa. Mas é uma festa que não tem cerveja, né? Que festa é essa que não pode ter cerveja? É a Campus Party. E eu entendo o motivo. Eu sei por que não tem cerveja. Porque quando vocês, nerds, começarem a beber, vocês vão ver que isso é mais legal que a internet. E aí esse evento acaba. É por isso que não tem. E dá pra entender também, não ter cerveja. Imagina, vocês bebem, ficam bêbados, dormem, acordam com um jovem nerd do lado de vocês. Olha que trauma pro resto da vida. E eu vejo que a cada ano que passa, essa é a sétima edição da Campus Party, a cada ano que passa, cada vez mais, tem mais garotas vindo. E o motivo disso? É um evento nerd. Os pais sentem muito seguros de deixar as filhas virem pra cá, porque ninguém vai pegar ninguém. Eu sei disso, eu sou nerd. Tô só repercutindo. É muito legal estar aqui. Eu tô pronto pra começar, Paco. Então, começo? Beleza. Então, pessoal, olha só. A gente vai começar esse evento, que é a Campus Party. Na verdade, já começou, que vocês já chegaram, que vocês já estão com seus computadores conectados. O outro rapaz que estava aqui falou, se acontecer algum problema, procura o pessoal que tá de crachá, eles vão resolver o problema de vocês. Vão ser cinco dias muito legais, onde muita coisa vai acontecer. Tem os painéis ali, vocês podem ver as programações. Pelo site da Campus Party, e perguntando pras pessoas também, então, divirtam-se. Essa aqui é uma festa feita toda pra vocês. Ok? Então, pra começar, este evento, eu tenho que entrar no cerimonial agora, que é o seguinte, vai ter uma animação nos telões. É com vocês que eu falo sobre isso? Eu tô pronto. Se quiser soltar... O quê? Eu não tô entendendo. Ah, já foi. Eu tava de costa. Então, eu quero chamar aqui no palco a ministra da Cultura, Marta Suprici, e o dono de tudo isso aqui, Paco Ragajelis. Por favor, venha ao palco. Uma salva de palmas, galera! Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero receber aqui também ao palco... Eu falei obrigado, galera. Eu falei obrigado. Você quer uma... Tá carente, Paco? Obrigado. Relaxa, Paco. Relaxa. Relaxa e senta. Por favor. Por favor. Por favor. Posso? Eu quero receber aqui ao palco também com todas essas salvas de palmas o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo de São Paulo, Júlio Semeghini. Ele está chegando. Então, para a palma. Quando ele chegar, vocês aplaudam. Ok? Mas eu quero receber agora ao palco o secretário municipal de serviços da Prefeitura de São Paulo, Simão Chiovetti. Se eu tiver falado certo, muito obrigado. Eu quero também receber aqui ao palco o presidente da Telefônica no Brasil, Antônio Carlos Valente. Muito obrigado. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo as autoridades. Está bom. Salva de palmas. Muito obrigado. Que nome é ousado meu, não? Jacaré Banguela. Bem, pessoal. É o seguinte. Para que dê as boas-vindas, ele já deu as boas-vindas, mas que fale algumas palavras, que caso você tenha o aplicativo do Google, tradutor, por favor, baixe, para você entender o que ele vai falar agora. Com vocês, Paco Haga-Heles. Salva de palmas. Olá, menino. Olá, menino. Atenção, controle central. Tirem a internet do Jacaré Banguela. Obrigado. Vai ficar sem internet. Você mesmo. Ok, bom. Primeiro, obrigado a todos vocês por estarem mais em uma Campus Party. É um sono feito realidade mais uma vez. E cada vez está ficando mais complexo, mais difícil conseguir viabilizar a Campus Party. Somos mais, o local é maior, as necessidades de produção são maiores, os conteúdos também. Mas, esta vez acredito que conseguimos fazer uma Campus... Umas pequenas coisas que tenho aqui anotadas para não esquecer nenhuma. Primeiro, preciso que o tradutor do espanhol ou português me ajude. Como se fala bocina em português? Bocina. Ok. Todos vocês que trouxeram para o evento bocinas, que fazem... Ok, tudo bem. Quando estejam no meio dos palcos acontecendo as palestras, não o utilicem, por favor. Vamos a respeitar os conteúdos. Depois, tudo bem. No meio da noite, tampouco, lá nas barracas. Às quatro da manhã, um simpático garoto faz... Todo mundo acorda. Não, não, por favor. Isso só às sete. Às quatro da manhã? Às quatro da manhã, sim. Sete da manhã, para que as pessoas... Ok. Bom, tudo bem. Não, isso é certo. Que este ano estou acompanhando com muita bocina, então isso vai ficar meio mal. Depois. Isto é possível porque todos nós formamos uma grande família uma vez por ano. As instituições, governo federal, governo estadual, prefeitura, as empresas privadas, as coletivas da internet, universidades. Há mais de 125 entidades diferentes a organizar a Campus Party. A ajudar a todos nós, os nerds do Brasil e os invitados, a que isto aconteça. Então, o primeiro que eu peço para todos vocês é que sejam conscientes, que sejam o apoio de todos eles, o evento não aconteceria. O custo de organizar isto, a tecnologia, as 40 gigas que o Valente viabilizou para nós, não tem preço, é impossível. Então, peço para todos vocês um aplauso bem forte para todos os que fazem possível a Campus Party. De coração, de verdade. Sem vocês, não seria possível. Obrigado. Criamos o maior número de conteúdos, o melhor número de conteúdos da história. Estamos lançando hoje o segundo, terço e quarto desafio de Firework com a Comissão Europeia, com mais de 1,3 milhões de reais em prêmios para os desafios. Os finalistas dos dois primeiros, que vêm de 25 países diferentes, deles, 17 são brasileiros, estão a participar nesta Campus Party para ganhar os dois primeiros desafios com 1,3 milhões de reais. Há um monte de concursos, vão para o site, acompanhem, ganhem os concursos. Esta é a Campus mais virada no apoio do empreendedor. Sempre fizemos atividades no apoio ao empreendedor, o Campus A Presenta foi o nosso primeiro projeto, que depois virou o Aira, o projeto da Telefônica, e cresceu muito. E agora estamos a fazer, eu acredito, o melhor esforço que a Campus Party podia fazer para que atingiramos ajuda para todo o empreendedor, independentemente do momento, do tempo em que ele se encontre. Numa fase embrionária, os caras que estão cá e que vão acompanhar o palco e pátia de empreendedorismo com as palestras para como você pode transformar uma ideia no empreendimento, até lá fora, na área de Startup Makers Camp, 250 startups já criadas dos empreendedores brasileiros vão receber a visita de mais de 100 fundos de investimento mundiais, com vários bilhões de reais nos fundos para investir, para apoiá-los. E eles precisam de vocês, há 250 startups tecnológicas que precisam do talento de vocês. Seguramente, misturando esses empreendimentos com o talento que têm vocês, criamos 250 companhias que talvez no futuro uma delas seja o próximo Facebook, o próximo Twitter. Eu acredito que o próximo Facebook, o próximo Twitter vai sair do Brasil. Está nas suas mãos, porque a internet cruzada com o povo brasileiro, com a criatividade e com a capacidade de comunicação é um sucesso seguro. Então, por favor, vá lá fora, visitem as startups, falem com eles, criem, criem coisas, criem novos empreendimentos. Vamos turbinar o Brasil com o talento dos campuseiros. Então, sejam bem-vindos, imagino que estou esquecendo milhares de coisas, falaremos ao longo da semana. Para mim é uma incrível honra que vocês me recebam com o carinho que vocês nos recebem todo ano. A campus se faz já em 8 países e, acreditem, a campus de fora tem o espírito da campus de Brasil, porque vocês transmitem isso para o projeto Campus Party. Não nasceu no Brasil, mas agora o Brasil é a liderança mundial do projeto Campus Party, e sou eu quem agradeço a vocês. Obrigado. Obrigado. Deu para entender ou precisamos do Google Translator? Agora eu gostaria de chamar o palco à intérprete que vai traduzir tudo o que o Paulo Paco falou. Mentira. Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas ele, que acabou de chegar, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Júlio Semeghini. Por favor. Obrigado. 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 Eu esqueci uma coisa. Fique à vontade, Paco. O evento é seu mesmo. Estou nervoso. Então eu esqueci um vídeo. Podemos botar o vídeo? Claro. Sim, ok. Então tiramos as luzes e botamos o vídeo. Isso é o que vai acontecer na campus, que era o que eu tinha que falar. Aqui está. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 Em 2008, quando nós fizemos a primeira Campus Party Brasil, nós tínhamos colocado 5 gigas de disponibilidade dentro do evento que foi lá no Palácio de Convenções do Ibirapuera. E essa velocidade foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje a gente tem aqui dentro 40 gigas. Muito provavelmente vai ser muito mais do que foi no ano passado e muito menos do que foi no ano de 2015. Tem sido assim ao longo dos últimos anos. E esse ano nós trouxemos algumas coisas adicionais para vocês. Vocês vão observar que ali nós temos um poste, eu mostrava também para a ministra, é um site sustentável. Uma forma de responder aos desafios que nós temos para colocar a internet usando serviços móveis com redes de 3G, 3G Plus e agora 4G. E essa foi uma solução desenvolvida pelo nosso pessoal da engenharia para tornar viável conciliar os interesses das cidades de ter um bom serviço com as exigências que existem de ter o menor impacto visual também nessas cidades. E eu queria então nesse momento aproveitar e agradecer ao pessoal nosso da engenharia, da operação que está lá e que vai estar com vocês todo esse tempo. E agradecer também os nossos parceiros, empresas brasileiras como a Padtec, como a Seicom, como a Icomon, que trabalharam para que esse evento fosse possível. E empresas internacionais como a Alcatel, que também é parceira nossa e que faz com que esse evento seja possível. Ao longo de todos esses dias nós temos uma série de atividades previstas e estamos dando uma ênfase muito grande a duas coisas e queríamos compartilhar com vocês. A primeira, como já foi dito aqui pelo Paco, é que nós temos uma aceleradora, que é a Waira, que é uma aceleradora que procura sempre identificar, através de processos abertos, projetos que merecem ser acelerados pela sua importância, pela sua abrangência, pela sua capacidade de mudar a vida dos cidadãos brasileiros. Nós vamos estar fazendo mais uma vez aqui dentro do Campus Party o que a gente chama de Waira Contest. O Waira Contest é um concurso onde os melhores projetos, aqueles que tiverem o melhor desempenho, vão participar do processo de seleção para a aceleração dos projetos dentro da Academia Waira. Essa é mais uma oportunidade que a gente oferece a todos vocês de serem selecionados e transformarem as suas ideias em projetos e quem sabe um dia em grandes empresas. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nós estamos saindo de um momento onde praticamente todas as pessoas no mundo já estão conectadas. E nós deixamos o mundo da internet das pessoas e passamos agora para um outro desafio que chama Internet das Coisas. E nós estamos também fazendo um movimento aqui dentro do Campus Party onde as pessoas que se habilitarem terão por parte da Vivo Telefônica, da Campus Party, o acesso a um dispositivo que é um hardware para o desenvolvimento de soluções dentro do mundo da internet das coisas. Além disso, nós estaremos franqueando as nossas plataformas e os nossos softwares e aqueles que vierem a ser selecionados também vão poder desenvolver aplicativos para esse novo mundo que se aproxima de todos nós em todas as partes que é o atendimento da internet das coisas. Isso tudo sempre pensando que o Campus Party, que originalmente era um grande encontro de todos aqueles que fazem a internet, hoje é cada dia mais um local onde nós podemos descobrir empreendedores, empreendimentos e quem sabe um dia futuras empresas de sucesso. Então queria agradecer muito a presença de todos vocês, queria que em todos esses dias nós tenhamos um convívio absolutamente saudável, enriquecedor e que com aquela alegria que caracteriza a internet vocês tenham mais uma vez a oportunidade de navegar, navegar com uma experiência que vocês talvez não tenham tido antes e desenvolver, desenvolver muitas coisas para o nosso país, para a nossa sociedade e para que vocês mesmos possam sair daqui melhores, quem sabe com um grande empreendimento. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado, João Carlos. E temos aqui um vídeo da Telefônica, certo? Que passaremos aqui agora para vocês. Vivo tudo! Ligação, SMS, internet, tudo por menos de um real por dia. Vou ligar mais para a grava. Trocar SMS com a Tayla. Postar foto com a Sharon. Convido tudo, eu posso tudo. Ligação, internet, SMS, tudo no seu pré. Por apenas R$ 6,90 por semana. É menos de um real por dia. Ligue asterisco 9003 e peça o seu. E a gente achando que o fim do relacionamento da Graça com o Cauã foi a Isis Valverde. É o Pedro Ruivo. Eu queria agora dar as palavras ao secretário de serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo, o senhor Simão Pedro Kiovete. É Kiovete ou Xiovete? Kiovete. Uma salva de palmas, por favor. Boa noite para todos. Boa noite para todas. A satisfação estar aqui com vocês. Queria cumprimentar e agradecer o convite feito pelo Paco. Parabenizar, Paco, você e toda a equipe por essa coisa magnífica, impressionante que é o Campus Party. A gente está muito feliz de, mais uma vez, a cidade de São Paulo e o Anhembi sediar esse evento. Para a cidade de São Paulo é muito importante. Queria cumprimentar o secretário Júlio Semeghini. Queria cumprimentar a ex-prefeita, a eterna prefeita, a nossa ministra da Cultura, Marta Suplicy. E o presidente da Telefônica, Antônio Carlos. Olha, a prefeitura... A primeira coisa era dar um abraço do prefeito Fernando Haddad, das boas-vindas a todos vocês, principalmente para aqueles que são de fora da cidade. Aproveitem bem a estadia aqui. Eu sei que vocês vão ficar esses cinco dias, eu vi ali as barracas, né? O pessoal vai ficar meio enfurnado aqui. Mas aproveitem a estadia na cidade. Uma boa vinda especial para aqueles que vêm de fora a primeira vez a São Paulo. Está certo? Aproveitem bem. A cidade, aproveitem bem esse evento. Me fizeram aqui uma questão de dizer o seguinte, o que São Paulo, o que a prefeitura está oferecendo para a população no sentido de oferecer, de facilitar o acesso à internet para a sua população. Eu queria fazer um convite para vocês, na folga e no descanso, dar uma circulada. Nós montamos uma praça aqui, uma maquete de uma praça aqui fora. Nós iniciamos na sexta-feira o projeto Wi-Fi Praças de São Paulo. 120 praças, pelo menos uma praça em cada um dos distritos. E em todos os locais icônicos aqui de São Paulo, Praça da Sé, Pátio do Colégio, Praça da República, Largo São Francisco, Largo da Liberdade, todos esses espaços terão internet gratuita, livre, de qualidade, 24 horas por dia e já contratamos as empresas, já fizemos a licitação e já iniciamos a implantação das primeiras na semana passada. Essa semana já vamos inaugurar no Mercadão, vamos inaugurar no Largo Japonês, na Praça Benedito Calixto, no MASP, além do Pátio do Colégio, onde já iniciamos na sexta-feira. Está certo? Então, serviço novo é uma prestação de serviços que a prefeitura está oferecendo para a cidade de São Paulo e a exigência que o prefeito nos fez era oferecer o sinal de qualidade e que muitas pessoas possam acessar simultaneamente. Está certo? E outra área é revitalizar um programa que a prefeita Marta Suplicy criou, um programa inovador, mas que, infelizmente, ele não sofreu uma atualização nesses últimos anos, que são os telecentros. Nós temos uma rede de 270 telecentros espalhados pela cidade. Nós estamos discutindo agora como requalificá-los, dar novas funções, novas funcionalidades, para que aquelas comunidades mais distantes possam também, além das praças, ter um espaço de acesso à internet para fazer suas consultas, sua navegação, fazer algum serviço, ter informação, trocar ideias. Está certo? Então, é com essa ideia que nós trazemos aqui para vocês. Espero que vocês conheçam. Quem estiver circulando no centro, passando pelo pátio do colégio, já pode ter o sinal ali tranquilamente. Está bom? Então, um grande evento para vocês. Aproveitem bastante, troquem ideias, troquem experiências, façam negócio, disputem e aproveitem essa estadia aqui. Um grande abraço, bom encontro, sucesso para vocês. Obrigado. Sensacional. Realmente, é um ótimo passo aí. Você, se tiver três horas da manhã sem fazer nada em casa, pega teu notebook e vai para a praça, conectado na internet. Super seguro. Eu quero receber agora também, dar a palavra e a vez aqui no palco para o senhor secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, senhor Júlio Francisco Semeghini. Bem, eu quero, primeiro de tudo, dizer, como engenheiro, um homem apaixonado pela tecnologia, que cada vez percebe mais que as mudanças que vêm das ruas, vêm da necessidade dos amigos, filhos, de toda a sociedade, se houver um único lugar que a gente possa escolher no mundo para estar representado esse melhor momento que a gente pode sentir essa energia, essa capacidade aqui, onde nós estamos no Brasil, em São Paulo, nessa grande Campus Party. Quero, em meu nome, em nome do governador, agradecer o Paco, ele e toda a equipe da Campus Party, que fica o ano todo batalhando para que cada ano possa ser melhor. Em nome dele, todos os patrocinadores, todos aqueles que têm ajudado a viabilizar. Quero agradecer ao Valente, que é um grande amigo e aquele que realmente ajuda. Não é porque é o maior investidor, não, mas é aquele cara que é apaixonado pela Campus Party, que busca realmente inovação a cada ano e oportunidade a todos, tanto para trabalhar como para se integrar e se conectar. A nossa prefeita, sempre, como foi dito aqui, Marta Suplicy, hoje senadora, por São Paulo e também ministra da Cultura, e o Simão Pedro, que representa nosso amigo prefeito, Fernando Haddad. A mim me pediram que respondesse uma pergunta. O que é que o governo de São Paulo faz e deve fazer para o desenvolvimento e o uso da tecnologia? Primeiro, muitas vezes, a gente não percebe uma grande luta que tem e que eu pude ajudar até como deputado federal muitos anos na Comissão de Ciência e Tecnologia. É criar um ambiente de desenvolvimento, de oportunidade em todos os estados brasileiros, mas, acima de tudo, brigando para que as empresas, as grandes, pequenas, nacionais, multinacionais, se estabeleçam aqui, de emprego no estado de São Paulo para o desenvolvimento de hardware, software, dos produtos, aplicativos, todas essas oportunidades que tem. Mas, como governo, a gente percebe que a tecnologia é quem pode dar os grandes saltos na saúde, na educação, na segurança. Mas a mudança para valer que existe é da forma de todos os serviços públicos, todas as entidades públicas se relacionarem com a sociedade. E aí, nós estamos investindo, seja em Poupa Tempo, Detran, nas grandes redes, como foi dito aqui, sociais, gratuitas. Nós temos um projeto Acessa São Paulo que tem nas 645 cidades do estado de São Paulo. Mas nós estamos aqui porque a gente acredita e precisa de vocês. A gente tem feito muito, mas o governo acredita que quem sabe o que pode ser feito e está criando esse futuro que tem que ser feito são vocês. Por isso, boa sorte em trabalho, de escuta, se integra, se integrem que nós precisamos muito de vocês. Grandes sonhos e grandes realizações nessa feira. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Semeguini. E agora, para dar mais alguns esclarecimentos, falar um pouco mais com vocês, a nossa ministra da cultura, Marta Suplicy. Quer vir aqui? Boa noite a todos. Cumprimentar o Semeguini, que é o secretário de Planejamento do Estado, Simão Pedro, secretário municipal de Serviços, presidente da Telefônica Valente e o presidente da futura, Paco Ragajelis. e todos vocês que estão aqui nesse sétimo Campus Party. Olha, eu dei uma andada um pouco para ver como era. É realmente muito impactante, viu? Isso está sendo realizado. Seu sétimo está com... A gente olha daqui, a maioria, acho que 90%, é gente bem jovem e é exatamente o que se dizia é quem vai fazer acontecer isso no Brasil. mas eu perguntei de que estados eram, eu vi de Manaus, eu vi de Goiânia, eu vi de vários lugares, mas eu li hoje uma coisa interessante que mostra a força desse evento, que é um rapaz, Edivan Silva, de 27 anos, morador de Brasília, que passou 48 horas na fila e foi o primeiro a entrar nesse espaço, tamanha vontade de estar aqui e trocar experiências. Então, isso diz muito se locomover, vir para cá, ficar 40 horas na fila, as pessoas querem essa conexão, querem essa troca de experiência e isso é muito importante, essas 8 mil pessoas aqui vão fazer acontecer muita coisa nova, tenho certeza. Quem consome cultura, produz cultura, game é cultura e nós estamos muito animados com tudo isso, porque nós vamos lançar agora com o Ministério da Ciência e Tecnologia um amplo leque de programas estruturantes para a ocupação de 100 talessentros dos CELS. Vocês podem até estar achando 100 como se em São Paulo tem 40, mas são dos CELS federais, que nós vamos instalar também. E o lançamento do Cultura Sem Fronteiras, a criação de 30 arranjos produtivos locais intensivos em cultura, o programa estratégico de software e serviços, abertura de 15 centros vocacionais tecnológicos, 10 intensivos em cultura e 5 específicos para a cultura de carnaval, com foco em capacitação tecnológica e ampliação da participação da juventude na economia criativa. Estão sendo lançadas também as incubadoras Brasil Criativo, que em sua primeira fase cobrirão três estados de todas as regiões. Semana passada nós lançamos o primeiro em Belém e eu achei que é uma incubadora muito boa, porque tem tudo que uma incubadora tem, mas o que eu mais gostei é óbvio, mas achei que pode fazer funcionar muito bem. Tinha a escrivaninha do crédito com o banco do... Ali era o banco do Amazonas, o banco do Pará, o banco do Brasil, Caixa Econômica. depois tinha uma parte de empreendedorismo, depois tinha a parte jurídica, depois tinha a parte de aconselhamento de estratégia. Era uma coisa que eu senti muito mais completa, acolhedora, para fazer dar certo. Isso são 13 que estão sendo lançadas no Brasil com orçamento de 33 milhões. É Ministério da Cultura e da Ciência e Tecnologia. Bom, a outra coisa são as incubadoras Brasil Criativo, elas são centros de inovação e elas vão também ter 12, 20 setores nessa área. Um programa inédito referencial no mundo, não tem isso ainda, que restitui a cultura e a criatividade para o protagonismo. E também, semana passada, nós fizemos mais parcerias com o ministro Raup, que é da tecnologia, para o audiovisual. nós temos interesse em formar um comitê interministerial para a implantação do canal de cultura, para a transmissão do que vocês vão produzir e dos programas regionais. Isso é algo que a cultura, o Ministério da Cultura, tem direito por lei a abrir esse canal, nunca foi usado. Nós vamos fazer esse canal porque a gente quer dar vazão a tudo que está sendo feito. Outra pauta que nós temos com a ciência e tecnologia é aprimorar o tráfego de conteúdo audiovisual via protocolo IP e queremos digitalizar os acervos e distribuir conteúdos brasileiros pela internet. Ter também uma rede universitária de cinema digital. Já temos o sistema funcionando em seis universidades federais e a intenção é expandir em espaços como o CELS, por exemplo. Quem é de São Paulo sabe o que é o CELS. São grandes centros que têm educação, aulas fundamental ou tal, normal, e o centro de cultura e centro de esporte. Esses CELS federais não são assim, eles só são de cultura e de esporte, mas eles têm cinema e têm teatro e têm telecentro e têm biblioteca e têm espaço para todas as artes culturais. São no Brasil todo, 340. Bom, é um sistema e também temos mais ações como o CINIC, que é o sistema que possibilita o mapeamento e o georreferenciamento de toda a produção cultural brasileira, que é um sistema colaborativo em que os próprios grupos culturais podem acessar e cadastrar sua atividade lá para constar nas pesquisas dos usuários. E um projeto piloto realizado em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em articulação com o Colegiado Setorial de Arte e Digital do CNPC, nós estamos implementando a rede de laboratórios de arte e cultura digital para fomentar o desenvolvimento de hardwares abertos. E, além de tudo, hoje eu quero fazer um convite especial que tem tudo a ver com vocês e com essa edição do Campus Party a gente deixou para ser lançado aqui. É uma oportunidade para quem atua com jogos digitais, aplicativos, artes cênicas, que é dança, circo e teatro, audiovisual, design, moda, artesanato, literatura e música. A partir de hoje, já está na internet, o Ministério da Cultura está com inscrição aberta em edital que vai selecionar 52 empreendedores criativos brasileiros para participar do primeiro mercado das indústrias culturais do Mercosul na Argentina. O objetivo desse mercado é estimular os negócios entre empreendedores, empresas de setores criativos, produtores e artistas e aprofundar o intercâmbio de conhecimento de bens e serviços entre os países da América do Sul. Aposto que daqui já vai sair muita coisa para ir para lá, para entrar nesse edital. Esses empreendedores selecionados, eles vão participar de rodadas de negócios entre dez países do Mercosul, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Serão contemplados também quatro apresentações de música e três desfiles de moda. O prazo para inscrição começa hoje, dia 27, termina dia 12 de março. E as inscrições no edital podem ser feitas por pessoas físicas, jurídicas ou ONGs. Além de serem inscritos no evento, os selecionados terão direito a traslado de Buenos Aires a Mar del Plata, hospedagem e ajuda de custo de 1.500 dólares. Ainda por meio de uma parceria com o SEBRAE, que participa com a gente desse Campus Party e pode ajudar a saber mais sobre esse nosso edital, os selecionados receberão capacitação para atuar em rodada de negócios internacionais. Ou seja, é uma oportunidade muito boa para quem quer mostrar trabalho, quer partilhar conhecimento, viver experiência super rica de intercâmbio cultural. E eu tenho certeza que daqui vai ter muita gente que já vai ter condição de poder entrar nesse edital e estar junto com a gente nesse primeiro momento. Olha, nós vivemos um momento de tanta transformação no mundo, se a gente for pensar, é o século XXI. e esse século é o século de vocês, é o século digital, é o século que a gente tem que estar junto com o novo olhar para o que está acontecendo na cultura. É quase, não sei se eu estaria fazendo um bom, uma boa, quase como Leonardo da Vinci mudou o processo cultural, eu acho que nesse século algo que não acontecia, que nós estávamos acostumados a cultura ser de um jeito, ela vai ser daquele jeito, porque ela é sempre em transformação daquele jeito, mas é o novo, vocês são o novo da cultura. E é isso que eu quero, que eu quis vir aqui para dizer, nós acreditamos na cultura digital e nós estamos juntos e que vocês produzam muito, criem muito, conversem muito e entrem nesses editais que a gente quer ajudar o máximo que puder para que isso avance, porque como já disse o organizador, nós somos criativos, e se nós ainda não somos o primeiro, acho que até somos já em tamanho, nós somos, eu tenho certeza, os que vão poder mais bombar e ser os líderes nesse campo com a criatividade de vocês. Eu acredito. Boa sorte aí e bom trabalho. Sensacional. Marta Suplicy. A Marta falou uma coisa importante aqui, que ela falou, game é cultura e realmente, game é cultura. Então, ministra, o quanto você puder ajudar a gente a diminuir o preço do Playstation, a gente vai melhorar muito essa cultura. A galera gosta de ficar fazendo nada. Espera aí, do CD já foi, você viu? Vi, vi que aumentou no final do ano também. Mas, eu queria agradecer, eu queria agradecer aqui os patrocinadores que fazem tudo isso acontecer, além da Telefônica Vivo, que é a maior patrocinadora, o maior apoiador, existem outros apoiadores também, que são os patrocinadores Gold, que é o Sebrae, a Fundação Vanzolini, a Petrobras, Paypal, Ford, Submarino, Nik.br, BB Seguros, Azul, LG e Intel. Além das universidades, parceiros de mídias, demais patrocinadores e o senhor Américo Córdula, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, senhor Ricardo Martinez Vasquez, cônsul-geral da Espanha em São Paulo, senhor Dorian Laceda, Guimarães, diretor de Tecnologia, Abranet, Associação Brasileira de Internet, senhor José Polici Neto, vereador de São Paulo, o senhor Adolfo Menezes Melito, presidente do Conselho de Criatividade e Inovação da Fê Comércio de São Paulo, o senhor Demi Getschko, diretor de presidente da NICBR, o senhor Wilson Martins Point, diretor-presidente da SP Turismo São Paulo, o senhor Armando Alves dos Santos, presidente da CONAN, Confederação Nacional do Comércio e Empreendedores Individuais, o senhor Daniel Annenberg, diretor-presidente do Detran São Paulo e o senhor Nelson Narimato, superintendente executivo da PRODESP. E eu gostaria de chamar, convidar vocês para ficarem de pé e a gente poder fazer a tradicional contagem regressiva de lançamento da Campus Party Brasil. Por favor, Paco. Ouvi-te. Bata o Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Bota o Bruno. Presidente do Campus Party. Então, vem pra cá. Lembra que temos que voltar com a moção, não está em regressivo. Não, vem pra cá. Bruno. Bruno. 10, 9, 8, 11, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ignition. Bem-vindos ao Campus Party do Brasil! Disfruten, galera! E declaro aberta a sétima edição da Campus Party Brasil. Obrigado! E ainda temos uma surpresa. Temos um show, não, Rodrigo? Temos uma banda, agora teremos banda música. Quem quiser ficar por aqui e dançar, aproveita o momento. Conhece uma garota, já pega... Olha pra ela agora. Igual o programa Silvio Santos. Não, que os pais... Falamos que os pais mandam as garotas porque aqui ninguém pega ninguém. É só pra dançar, Paco. Você que tem essa mente poluída. Para com isso. Isso, isso. Vai ter música agora, então, por favor. Divirtam-se todos. Ok. Vamos lá. Vamos. Obrigado.